Kelly Dianne é uma das 425 formandas do Programa Educacional de Resistência às Drogas, ProERD, realizada este ano em Itabuna, e mostrou que aprendeu o que foi passado na sala de aula. Eu aprendi que eu não posso usar drogas, nem chegar perto. Se alguém me oferecer, eu tenho que recusar, porque isso eu posso acabar com a minha vida e com a vida dos meus familiares. Então, a partir de agora, se alguém te oferecer drogas, seja ela legal ou não, o que é que você vai responder? Não. A formatura aconteceu na tarde desta terça-feira, no auditório do Centro de Cultura do Nias Filho. No evento, a apresentação do coral do Colégio da Polícia Militar de Itabuna. E premiação das cinco melhores redações que destacam o assunto drogas. Foi muito bom, porque eu aprendi que as drogas não são boas para a saúde. E levam à destruição também. É. O apresentador do Alerta Total, Tom Ribeiro, foi escolhido como padrinho do ProERD. Chamada ao palco para receber uma placa, foi bastante aplaudido pelos estudantes. O programa educacional de resistência às drogas é realizado em Itabuna desde 2004. Mais de seis mil crianças já foram beneficiadas. Este ano, alunos de cinco escolas da rede municipal receberam uma orientação sobre os perigos das drogas. Desde 2004, este projeto aqui em Itabuna, contemplando já seis mil alunos. E nessa turma agora formada no dia de hoje, com 425 formados em cinco escolas públicas aqui da nossa cidade. O ProERD trabalha com qual objetivo? O objetivo é uma educação de resistência às drogas. É prevenir essas crianças, que é o futuro da nossa nação, contra esses malefícios causados por essas drogas que estão, infelizmente, infiltrando na nossa sociedade.